Entrei na rua dela com o caminhão carregado E o som da minha cabine tocando forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu Na descida, tô sem freio Pra subir, é no estilo verdureiro Na descida, tô sem freio Pra subir, é no estilo verdureiro Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra Macanudo Macanudo Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra Macanudo Estourado, migão Volta pra acelerar Não deixa atrasar esse horário não, hein Bora, bora, bora acelerar Entrei na rua dela com o caminhão carregado E o som da minha cabine tocando forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu Na descida, tô sem freio Pra subir, é no estilo verdureiro